Tem muita coisa boa chegando por aí. É preço que está baixando e promoções vindo do outro lado do mundo. Quer saber mais? Então, se liga! Nesta semana, a Netflix divulgou o trailer de Bridgerton, uma nova série produzida pela criadora de Grey's Anatomy. A produção é baseada nos livros de Julia Quinn e mostra uma família da aristocracia inglesa que está envolvida em luxúria e traições. A série estreia na plataforma de streaming no dia 23 de dezembro. Nesta quinta-feira, a Netflix estreou o Paranormal, a primeira série original egípcia, que mostra a história de um clínico geral super espirituoso que tem as suas convicções sobre o mundo natural colocadas em teste e elas são totalmente abaladas após ele testemunhar atividades paranormais. Após anos indisponíveis, três discos de Tim Maia chegam às plataformas digitais, sendo eles Tim Maia, Nuvens e Dance Bem. Apesar disso, o disco Tim Maia, que é totalmente produzido em inglês, que foi feito em 1978, ele está incompleto nas plataformas de streaming com apenas cinco das nove faixas que compõem o disco. O Disney Plus está quase chegando aqui no Brasil e trouxe uma promoção imperdível. Para aqueles que assinarem até o dia 16 de novembro, o serviço de streaming terão acesso à plataforma por apenas R$ 237,90 por ano, o que equivale a mais ou menos R$ 19,00 por mês. É como um sonho. Um sonho que se realiza. O Disney Plus chega aqui no Brasil no dia 17 de novembro e contará com remakes, clássicos da empresa, filmes de super-heróis, animações da Pixar e séries originais. Você tem uma coisa muito rara. Mágica. Para a felicidade dos gamers brasileiros, o PS5 terá uma redução do seu preço aqui no país. O console totalmente digital passará de R$ 4.500 para R$ 4.200 e o console com leitor de disco passará de R$ 5.000 para R$ 4.700. A queda é devida a uma medida governamental que busca reduzir o IPI sobre o mercado de games. Em outubro, a Microsoft anunciou que haveria uma redução nos preços da Xbox Series X e S devido a medida governamental também. O PS5 chegará aqui no Brasil no dia 19 de novembro. Então corre aproveitar essa promoção, hein? Nesta onda de promoções e desconto, está chegando a Black Friday chinesa. A versão oriental do evento americano acontecerá no dia 11 de novembro e trará desconto de até 70% em produtos como celulares, relógios, fone de ouvido, cartão de memória, produtos de moda, beleza e até mesmo brinquedos. As principais lojas online que participarão da Black Friday chinesa são AliExpress e GearBest. Então se eu fosse você, já começava a me preparar para o dia 11 do 11. Eu gosto de fazer compras. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Porque as lojas existem para você aproveitar. E estes foram os destaques da Semana do Mundo do Entretenimento, cheio de promoções e ofertas para você aproveitar. E se você quer saber mais informações, é só acessar o site rapidonoair.com.br e nos seguir nas redes sociais. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com os amigos. Até a próxima semana e continuem ligados no Rápido, não é? Até a próxima semana e continuem ligados no Rápido, não é?